A pessoa presta atenção, né, se o tempo, a quantidade de informação que as pessoas são submetidas e que se interessam e que têm acesso, etc. Por que alguém vai, entre aspas, gastar ou investir, como a gente queira chamar 30 segundos assistindo o comercial? Então assim, o tempo, a atenção é o primeiro.